Fala, piloto! Beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade e esse é o meu canal Pilote Bem. Gostaria de falar para vocês hoje algo que tá sendo muito discutido e muito comentado na internet, que é o excesso de informações e o excesso de canais tratando sobre dicas de pilotagem, sobre manutenção da moto, sobre vários temas relacionados ao mundo do motociclismo. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, se você quer ser um piloto que quer disputar o mundial de moto velocidade, para de me seguir. Isso mesmo que eu tô falando, eu não sou um piloto de MotoGP, eu sou um piloto do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Eu tenho mais de 20 anos de experiência sobre duas rodas e há 5 anos eu disputo o Campeonato Brasileiro. Se você tá procurando ser um piloto do mundial de moto velocidade e com isso buscando informação junto a mim, eu vou ter que dizer realmente para você parar de me seguir, porque eu não sou a pessoa certa para lhe dar as informações do caminho de como se chegar a um mundial de moto velocidade. Mas você deve acreditar no seu sonho e seguir em frente. O que fazer com esse excesso de informações que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba pegando um pedaço de um, um pedaço de outro, um pedaço de outra e quando percebe no final das contas não dá certo nada do que a gente tá fazendo. Selecione o seu objetivo, pessoas que estão passando a informação da maneira que mais se encaixa no seu objetivo, seja ela pilotar melhor nas ruas, seja ela participar de um campeonato, seja ela melhorar o seu desempenho nos track days, seja ela ter mais segurança, pilotar com mais conforto, com mais segurança e aí sim você esquece tudo aquilo que várias outras pessoas estão postando aí na internet. Até porque se você ficar pegando um pedaço de uma informação, um pedaço de outra informação e tentar juntar muitas vezes a metodologia que é aplicada, vai fazer com que você se dificulte o aprendizado e aí acabe colocando tudo a perder e principalmente o seu tempo que é muito precioso. É mais ou menos como uma dieta, se você quer seguir metade de uma dieta, metade de outra dieta, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum porque uma dieta é restritiva de alguma coisa, outra restritiva de outra e não dá certo você querer pegar metade de cada uma e botar um balaio aí e fazer com que as coisas funcionem. Vou te dar três dicas para que você otimize esse excesso de informação que chega até você. Primeiro, selecione a informação. Foca nesse objetivo e veja se realmente isso é válido para você e esqueça qualquer outro tipo de informação que está chegando ao seu redor. Não estou falando para você seguir a minha informação. Não, como eu falei lá no começo, talvez você quer ser piloto de MotoGP. Então aí você tem que se espelhar nas pessoas que já estão lá ou nas pessoas que estão trilhando esse caminho para chegar lá. O meu amigo Eric Granado é um bom exemplo disso, já esteve no Moto2, agora optou por voltar para o europeu de MotoVelocidade, mas o objetivo dele, eu sei, é chegar lá no MotoGP. Os dois moleques aí brasileiros, irmãos, Tom Kawakami e Michael Kawakami estão trilhando um caminho muito legal para chegar lá. Talvez eles sejam as pessoas com quem você deva se espelhar. Tendo em mãos essas informações, o que você deve fazer? Botar em prática essas informações. Não adianta a gente absorver, absorver, absorver a informação e no final das contas nunca colocar informação nenhuma em prática. Entendeu? Então é isso que eu estou te dizendo. Se você pegar a informação e ficar com ela sem realmente fazer nada, muito provavelmente você não vai ter resultado nenhum. E aí é que vem a terceira dica. Após você começar a perceber os resultados, vai fazer com que você tenha motivação para você fechar esse ciclo, que é motivação, porém prática e resultado. Vai ser um círculo virtuoso que vai fazer o seu desempenho, a sua pilotagem de moto melhorar da maneira mais rápida e mais eficaz possível. Beleza, meu amigo? Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, que a gente vai ter várias novidades nos próximos dias, que vai ser bem interessante para você. Beleza? Um grande abraço e acelera!